Olha o solinho, olha o solinho, eita menino, isso é forró do fã, música inédita, vamos dançar! Lá vem o arrochador, lá vem o arrochador, cuidado com sua mina, seja lá ela quem for. Lá vem o arrochador, lá vem o arrochador, cuidado com sua mina, seja lá ela quem for. Todo o baile que acontece vai chegando de mansinho, fazendo uma estratégia pra arrochar os carotãs, como os maridos que esmuda, ele arrocha as casadinhas, desde igual um avião, todo o tamanho de um fosquinha. Eu já sei da sua fã, do famoso caranhão, pega o minha periguete, tirou do meio o salão, Eu já sei da sua fã, do famoso caranhão, pega o meu periguete, tirou do meio o salão, dançando, dançando, puxando, puxando, puxando a cordão, mastiga, mestre! Lá vem o arrochador, lá vem o arrochador, cuidado com sua mina, seja lá ela quem for. Lá vem o arrochador, lá vem o arrochador, cuidado com sua mina, seja lá ela quem for. Todo o baile que acontece vai chegando de mansinho, fazendo uma estratégia pra arrochar os carotãs, como os maridos que esmuda, ele arrocha as casadinhas, seja igual um avião, todo o tamanho de um fosquinha. Eu já sei da sua fã, do famoso caranhão, pega o meu periguete, tirou do meio o salão, já sei da sua fã, do famoso caranhão, pega o meu periguete, tirou do meio o salão, Eita menino, é o Mertório Nerd, isso é forró do fã, vamos dançar! Olha só quem tá chegando, essa novinha é demais, ela quebra, 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 foge e sai. Olha só quem tá chegando, essa novinha é demais, ela foge, 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 quebra e sai. Essa novinha quebra, essa novinha é demais, ela deixa o cara louco, ela quebra e foge, essa novinha quebra, essa novinha foge, ela deixa o cara louco, ela quebra e foge, ela quebra, 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 foge e sai, ela foge, 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 quebra e sai. Ela quebra, 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 foge e sai, ela foge, 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 quebra e sai. Olha só quem tá chegando, essa novinha é demais Ela quebra, 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 foge e sai Olha só quem tá chegando, essa novinha é demais Ela foge, 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 quebra e sai Essa novinha quebra, essa novinha foge Ela deixa o cara louco, ela quebra e foge Essa novinha quebra, essa novinha foge Ela deixa o cara louco, ela quebra e foge Ela quebra, 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 foge e sai Ela foge, 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 quebra e sai Ela quebra, 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 foge e sai Ela foge, 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 quebra e sai É desse jeito, morro do fã, ao vivo Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rama, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava bem quietinho trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rama, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava bem quietinho trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo atrás Já foi, papai, já foi, papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show, papai, é show, papai Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo atrás Já foi, papai, já foi, papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show, papai, é show, papai Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rama, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava bem quietinho trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rama, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava bem quietinho trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo atrás Já foi, papai, já foi, papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show, papai, é show, papai Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo atrás Já foi, papai, já foi, papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show, papai, é show, papai Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido E também já tenha sofrido Vou oferecer o que sobrou do meu peito pra ela Mudar a minha planta com a panela Terra, pijera, a nossa vida é cada um sabor Eu tenho um abraço pra te dar Quem quer que eu levo aí ou você venha me buscar Eu te prometo, não te prometo nada Não faz sentido que na casa tu me deu pra lavar Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bebinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente será com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bebinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui só tem forró do tom, a gente toca desse jeito Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido Com o amor Vou oferecer o que sobrou do meu peito pra ela Mudar a minha planta com a panela Terra, pijera, a nossa vida é cada um sabor Eu tenho um abraço pra te dar Quem quer que eu levo aí ou você venha me buscar Eu te prometo, não te prometo nada Não faz sentido que na casa tu me deu pra lavar Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bebinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente será com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu bebinho com o seu bebinho Então fechou, o trato tá feito Aqui só tem porra do fã, a gente toca desse jeito Eita menino Repertório novo Corral do fã Castiga o negócio aí, Max West Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa, faz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Sou filho do mato, roubendo carroça Meu pai é vaqueiro e minhas mãos é grossas Não sou doutor nem que um pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse Meu pai é doutor, meu pai é doutor, advogado de dinheiro Ele é pra dizer e eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Eita menino E a gente faz o show pela operadora 8799466198 Bem vou Fechando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa, mas tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, tem outras negócios Não sou doutor, então sou engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado de dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Só quero é você, só quero é você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado de dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Só quero é você É desse jeito, forró do fã Vamos dançar Ei, cabrinho, vamos dançar É desse jeito, castiga, mestre Olha onde eu me parava Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Também ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com todos os três que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Também ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com todos os três que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Operadora 8, 7, 9, 9, 6, 6, 1, 98, 69 Vamos dançar As novinhas são demais, as novinhas são demais Quando o vaqueiro canta elas pedem mais Quando o vaqueiro canta elas pedem mais Quando o vaqueiro canta elas pedem mais As novinhas são demais, as novinhas são demais Vou mostrar pra essa galera como é que fazem faz Aonde tem mulher bonita a gente vai atrás E a festa de vaquejadas sempre é bom demais O vaqueiro experiente sabe aonde tem, não fica sem ninguém, sabe o que é que faz Onde tem mulher bondida a gente vai atrás, na festa de vaqueirada sei que é bom demais O vaqueiro experiente sabe aonde tem, não fica sem ninguém, sabe o que é que faz A mesa cheia de cerveja, é négato, uísque e gelo, a mulherada cai pra dentro É diversão a noite inteira, a mesa cheia de cerveja, é négato, uísque e gelo, a mulherada cai pra dentro É diversão a noite inteira, é boa brincadeira Vamos dançar! Vamos dançar! As novinhas são demais, as novinhas são demais, quando o vaqueiro canta elas pedem mais As novinhas são demais, as novinhas são demais, mostra pra essa galera como é que faz Onde tem mulher bondida a gente vai atrás, na festa de vaqueirada sempre é bom demais O vaqueiro experiente sabe aonde tem, não fica sem ninguém, sabe o que é que faz A mesa cheia de cerveja, é négato, uísque e gelo, a mulherada cai pra dentro É diversão a noite inteira, é boa brincadeira Você foi na minha vida, a pior equilibrada Você foi na minha vida, a pior equilibrada A pior equilibrada A pior equilibrada O tempo todo achado pra vencer os meus mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desfachada do meu coração Teus namorados percam a decepção Você foi a minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Isso é Forró do Fã, ao vivo! É desse jeito! Você morava no meu coração O tempo todo achado pra vencer os meus mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desfachada do meu coração Pois namorado percam a decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Puxa o fã E o fã do acordeu É desse jeito De volta Isso é Forró do Fã Repertório novo É desse jeito Herança de família Foi as cabeçando em gado Uma quarta por fã De um paredão arregaçado Fazenda lotada Olha aqui cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Herança de família Foi as cabeçando em gado Uma quarta por fã De um paredão arregaçado Fazenda lotada Olha aqui cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa foi a sina Que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro Eu sou o vaqueirinho Essa foi a sina Que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro Eu sou o vaqueirinho Sou o vaqueirinho Sou o vaqueirinho Eu sou o vaqueirinho Eu sou o vaqueirinho Eu sou o vaqueirinho Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Herança de família Foi as cabeçando em gado Uma quarta por fã De um paredão arregaçado Fazenda lotada Olha aqui cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Herança de família Foi as cabeçando em gado Uma quarta por fã De um paredão arregaçado Fazenda lotada Olha aqui cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Herança foi a sina Que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro Eu sou o vaqueirinho Sou o vaqueirinho Sou o vaqueirinho Sul íntigua mamãe Raparigui Raparigui Sou o vaqueirinho Sul íntigua mamãe Raparigui Raparigui Eu sou o vaqueirinho Sul íntigua mamãe Raparigui Isso é porra do pãe, a gente toca assim Ei, desse jeito, isso é porra do pãe E a gente faz o show pelo operador É oito, sete, nove, nove, seis, meia um, noventa e oito, meia dois Ei, desse jeito Meu quarto é motel, minha pista é cama Minha cela é cola, não dá pra quem quer Meu cavalo é carro, meu beijo é o chama Meu parque é dinheiro, meu lado é mulher Meu parque oferece para os visitantes Pouco compromisso e muita diversão Na pista que eu corro pra baixo avião Na minha garota não tem quem se perca A boiada eu mando dentro do meu laço Muita já ferrei, ninguém me ferrou O cabo que prova da ação que eu vou Eu vi o meu apoio, quer pular assim O cabo que prova da ação que eu vou Eu vi o meu apoio, quer pular assim O cabo que prova da ação que eu vou Puxa o fogo quando acordou Isso é forró do som Castiga, mestre Meu parque é motel, minha pista é cama Minha cela é cola, não dá pra quem quer Meu cavalo é carro, meu beijo é o chama Meu parque é dinheiro, meu lado é mulher Meu parque é tudo e eu paro na porta Vendo atentamento, quem entra e quem sai Encontrou piada do meu laço cai Mas eu não machucou, eu só sei amar Minha faixa cabe, toda faixa táia Minha rédea curte, meu morão não adora Quem quiser contar quando eu for embora Senha é o número do meu celular Quem quiser contar quando eu for embora A senha é o número do meu celular É, desse jeito Corrofão, ao vivo Daçando, daçando Música 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 Música